Alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho aí com vocês? Quero agradecer, hein? Mais de 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pela sua confiança, pelo seu prestígio, tá? E continua se inscrevendo. A gente quer cada vez mais, não é? Tempo passa, tempo voa. Já estamos em novembro, último mês de 2017. Mês de escorpião, signo muito famoso pelo seu espírito de vingança. Será que é mesmo? Mas escorpião tem grandes qualidades, né? E escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, uma das mais misteriosas. Ela tem relação com sexualidade, por isso se fala que escorpião é o signo mais sexualizado do zodíaco, né? Compartilha de bens, divisão de recursos com a pessoa amada. Fala também sobre algumas perdas, mas a grande tacada da oitava casa astral é a capacidade de transformação que ela dá para as pessoas. Tá na hora de abandonar velhos hábitos, pessoas, situações, coisas que estão sobrando em sua vida. Aproveite agora o astral de escorpião, tá legal? E vamos então ao seu horóscopo! Peixes Amor Peixes! No amor, peixes! Olha, o clima vai esquentar para valer na paixão, hein? Além de ficar irresistível, você saberá envolver a pessoa que deseja em poucos encontros. Mas evite ir com muita sede ao pote nas primeiras semanas e, por outro lado, não tente também apressar as coisas. Se tem um romance ser firme, o período é ideal para valorizar as afinidades e curtir o clima de cumplicidade a dois. O sexo promete ser radiante. Marte vai turbinar o seu erotismo e deixará a sua fogosidade tinindo. Família e amigos O convívio com as pessoas queridas deve ficar mais animado e mais harmonioso também neste mês. Sol e Mercúrio vão alimentar suas esperanças, fortalecer a sua espiritualidade e te ajudarão a afinar a sintonia com os parentes. Só evite misturar assunto de grana com amizades na segunda quinzena, porque, na verdade, essa mistura é sempre indigesta, sempre complicada, não é? Trabalho e dinheiro A partir do dia 5, Mercúrio vai estimular suas conquistas e aconselha. É hora de valorizar as suas experiências anteriores e mostrar também a sua capacidade aos superiores. Se procura emprego, conversas com gente influente e indicações de familiares podem facilitar as coisas. Pense bem antes de arriscar o seu suado dinheirinho, tá certo, peixes? E se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com o seu amigo pisciano, com aquela sua amiga pisciana, tá? E aí, portanto, peixes, foram as previsões de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você! Música 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 Música